Olá galerinha, aqui tá falando aqui a Baiana Jair, trazendo pra vocês mais um episódio de Project Green Project Ok galerinha, nesse episódio aqui nós vamos na caverna, vamos plantar mais algumas árvores Tô cozinhando aqui porque eu tô passando fome, não tem mais comida pra comer não Só tem um franguinho aqui assado Ah, e eu quero ver também se eu consigo fazer nesse episódio, não sei se vai ser nesse episódio É porque eu não quero criar um episódio muito longo Ai, peraí Agricultura Não, eu tava em agricultura, acho que é criação Aqui ó, armadilha letal Que vai 2, 1, 1, 1 Tá, eu tenho tudo Isso como que é prego, né Mas o principal hoje vai ser a caverna Já tem os 5 vagalume aqui Pra fazer o negócio assim Nós precisamos de quê? Ok É isso aqui, né Só tá um Ok Ok Vamos pra cá 5 vagalume E aqui Pronto Já podemos ir na caverna Boa Deus agora aqui, nossa laternia Pro vagalume E aqui E aqui Muito bem Água Nós estamos bem de água Deixa eu guardar umas coisas aqui Ok 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 Aqui, nós temos que plantar aqui Essa semente Da De flor Semente de flor de árvore Tem essas Mas essas daqui Vai plantar Essa aí dentro Essa picareta é Mas eu sei onde é que tá O negócio lá que a gente vai buscar Então vai ser rápido, né Vamos lá agora na caverna Que vai ser rapidinho Ó Já plantei um pouco de milho aqui Tem que terminar aqui pra cá E botar mais um pra cá Mais um pra lá Um Esse bichinho Meu filho hoje tá aqui do meu lado Eu tô precisando de um algodão Uma florzinha só Pra me fazer minha primeira mochila Uma florzinha, por favor Tem três ou quatro árvores de algodão aqui E não saiu nada Preciso de dez algodão pra fazer O trocinho lá, meu Dez Saiu essa flor aqui Mas não saiu a árvore de algodão Meu Saiu a flor de algodão Na verdade, né Não é uma árvore É uma flor O peça lá Escolhe aí Vamos aqui Ah Não saiu mesmo Tá, vamos lá Ok Chegamos aqui na caverna Opa Vamos colocar aqui A nossa lanterninha Eu vou pegar esses congumelos Que eu vou precisar pra fazer Porque eu não tô comida Né Esses congumelos aqui pra gente Não é tão bom assim Mas já ajuda bastante Pra quem tá sem comida No comecinho aqui Eu vou mostrar pra vocês Onde fica a localização Da argila A picareta já tá Eu vou ter quebre esse aqui Eu não queria quebrar muito Vai pegar seu jeito Pegue essas pedras Deve ter que trazer um cafezinho A estamina ali Ah, o jogo teve uma atualização Deve uma atualização Que agora As coisas que nascem ao redor das árvores Né Tem limite de tempo agora Antes Deixava lá Né A gente não tava catando Agora ela fica ruim Tá A estraga Fica seca Aí eu Vem pra cá Tá vendo Ó O caminho Lá de cima Lá de baixo Ó Pera aí Vamos aqui Refazer De novo Pra que não se conhece O caminho Aqui é a Entrada da caverna Tá Você vai entrar por aqui Vai vir por aqui Ó Sobe aqui Vem pra cá Aí sobe aqui Presta atenção Sobe aqui Eita Aí vem pra cá Tem uma pedrinha aqui Quebra, tá Batei a pedrinha Aí vem pra cá Desce aqui E aqui desse lado Aqui tá argila Tá vendo Ó Tá vendo aqui A argila Aqui Tá argila Tá E aqui Cadê Isso A gente vai quebrar Mais essa pedrinha Aqui A gente tem que ficar aqui Do ladinho Pra quebrar Isso Desce aqui Ó E aqui tá As pedrinhas Que a gente precisa Tá bom Quando a gente acabar aqui Eita Pegar aqui Demora um pouco Pra Aí Caiu aqui Tá vendo Que é Ferrita Tem duas pedrinhas De ferrita infinita Aqui Tá Ok Pegamos aqui Porque Nossa picareta Quebrou A gente vai ver Com ela Quanto a gente Conseguiu pegar Vou pegar Dez Agora eu vou mostrar O caminho Pra ir pro Clay Tá Aqui Você tá aqui Volta aqui Pra cima Novamente Aí vem pra cá Tá vendo Quebra Essa pedra Aqui E aqui Tá o Clay Aqui dentro Tá Quebra Essas duas pedrinhas E aí Tá aí dentro Vai embora De novo Faz o mesmo Caminho Aqui Pra ir embora Vou voltar Porque eu tenho Que plantar Umas árvores Ainda Bem pertinho Da Entrada Né Bem pertinho Então As árvores Pronto Chegou aqui Ó Tira O negocinho Que gasta Boa Vem aqui Vamos embora Eba Saiu galerinha Florzinha aqui Ó De algodão Eba Podemos fazer Nossa primeira Mochila E agora Tem que ficar Atrás Desses largatos Aí Pra gente fazer A segunda Aí sim Hein Beautiful Muito bom Agora já podemos Fazer A nossa Primeira Mochilinha Galera Muito bom Mesmo Tô feliz Vou fazer aqui Depois eu coleto Deixa eu ver O que tem pra cá Tô fome Tá Galerinha Eu vim aqui Nesse local Aqui Eu não sei Não sei o que Essa escola Um escritório Pra pegar Pra pegar Pra pegar Uma coisa Que eu deveria ter Pega há muito tempo Mas sempre que eu Vim aqui Eu esqueço Isso aqui Dá pra você Remover Isso aqui Que é tipo Uma forja Que você vai Transformar Ferrita Em outro recurso Lá Você tem que ter Esse alicate Aqui Equipo Alicate E tira ele Pegamos aqui Dá pra você Craftar ele Também Mas já tem um pronto Aqui Mas se quiser Um Tem mais É só Craftar Mas dá pra Craftar Também Deixa eu ver Se tem uma coisa Por aqui Eu tenho esquecido Outra coisa Que eu quero fazer É plantar árvore Ali pra ir No caminho Do cemitério E outro local Que é muito Importante Que tem Gente Tem um local Que tem Muitas Bullprints E eu tenho Que plantar Uma árvore Lá Então Vamos voltar Aqui Pra casa Tá Vamos plantar Aqui Umas árvores Já coloquei O negócio Aqui Vamos plantar Vou plantar Primeiro Essa daqui Plantar Pra cá Quero plantar Uma mais ou menos Aí Aqui Assim Ok Vamos lá Pra cima Tem mais Um local Melhor Deixa eu Vou plantar Aqui Uh Corta Esse Pra cá Você corta Essas árvores Aqui Legal Vou plantar Vou despregar Esses Congumelos Aqui Boa Um abo Vermelho Vermelho E esse aqui também Vamos plantar um aqui assim Essa aqui tem 3 Eu vou plantar Uma pra cá Que é pra abrir essa área aqui Vê se como um coro Pra essa árvore agradeceria Machado A gente coloca aqui Boa Mas aonde? Mas pra cá Vou cortar essas árvores Vou cortar essas árvores daqui Vamos pegar a semente delas Não tem problema Porque eu queria bastante mesmo Porque eu queria Pra conseguir Tira Quero algodão Tô cheia Eita Quase Então Vamos botar essa aqui pra cá Ok Boa E mais uma pra cá Acho que aqui tá ótimo Acho que aqui tá ótimo Cadê? A semente dela Vou cortar aquela dali também Só que eu vou cortar daqui a pouco Vamos começar a limpar essa Essa radiação Essas bolhas de radiação Peguei a madeira e não peguei o Falta Falta Ok Vamos colocar Vou cortar essa aqui também Pra saber mais ou menos o que a gente vai colocar Ok Ok Eu acho que vou colocar um aqui Pra abrir aqui assim Porque aqui tem uma bolha aqui Ó Não, acho que não Bota lá pra cá um pouco Vai dar um espacinho ali Acho que tem dois Vai Vou botar essa aqui Ai Então faz Eu seguro e tu não faz Aff Que coisa chata Ok Aí a gente pronta mais um pra cá Eu acho que aqui tá ótimo Eu acho que aqui tá ótimo Aqui Boa Tudo bom Vou plantar aquela outra lá do outro lado Que é pra ajudar Deixa eu plantar aqui ó Tenta Apesar as duas não Tá com as duas ali Boa Boa Tem um monte mais doce Eu tenho que guardar Uma semente dessa A gente pode plantar pra cá A gente pode plantar pra cá Um Ok Deixa eu cortar essas outras árvores ali Agora Isso aqui Já tem Um aqui Eu vou plantar um Eu vou plantar um Mais um pra cá Acho que a distância aqui tá ótima Aqui Eu vou plantar um Aqui Colocar um pouquinho mais pra baixo Aí Eu vou plantar um lá em cima E aí Vou plantar um lá em cima Boa, muito bom, agora eu tenho que cortar mais armas, mas aquelas outras armas vou deixar para cortar em off, esse nabo aqui para fazer uma semente, não, é para consumir semente, boa, vou terminar aqui de guardar essas coisas Galerinha, 20 minutinhos já, esse episódio vai ficando por aqui, explorando, plantamos, fomos na caverna, plantamos, agora nós vamos fazer outros recursos ali, no próximo episódio a gente vai explorar essas casas, entrar lá com a lanternazinha e explorar essas casas aqui ao redor para a gente ver o que tem lá dentro, esse aí, um beijão no coração de vocês e não esqueça de deixar o like de vocês, se inscreva no canal que não for inscrito e até a próxima Gameplay, um beijo no coração e tchau, fui!